Oi gente que é B, sejam muito e ainda mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um BN Game aqui no canal e dessa vez um Spleg junto com o Broz Fala os meus amigos, que foi o Broz E junto com o Totalzinho Eu galera Eu galera Não, eu não, eu não, eu não Você não É meu primo, é meu primo, então o Total não está aqui É o primo? É meu primo Você viu que minha voz mudou então Eu não vi Na verdade não é minha voz Caraca galera A gente tem que esperar, o servidor é o Hive, né, Hive MC e tal A gente tem que esperar a partida do começar, temos aqui 30 segundos, então eu vou dar um corte Galera, todo mundo sabe que eu sou mitinho nesse joguinho Amigson, Amigson Eu sou mitinho, Broz, fala aí, não sou? Não Eu sou lá, tá vendo? Amigson, com eu na partida, você tá ligado aqui, não tem pra ninguém não Vou ganhar todas Tem eu, tem eu ainda, tem eu Tem o Broz também Ah não, o Broz não é nada não Oh, chamou de lixo Não, não falei nada, só falei Agora Ele é melhor que você, Bibi Desafiou, desafiou, desafiou Chola mais, Bibi Ah, então vamos ver quem vai ganhar Só vamos 3, 2, 1 Fechou, Bibi wins É ruim Eu vou derrubar o Peck aqui, né Cabra aqui Ué, cadê o... Calma, vai vir agora Isso aqui é o que, velho? Vai vir agora 3, 2, 1 Chegou o bagulho Sai, Total Mano, eu fui no lugar, velho Ah não, eu caí de boa Aí, Otária Só cai Ih, Bebizinha Bichinha Você tá de sacanagem Eu caí, tipo, que nem bosta Você caiu direto, Bebiz? Diretaço, velho Não, eu caí Cara, cai direto Olha aí, ó Caiu lixo O Broz ganhou Quem tá lá em cima ainda, né? Quem tá lá em cima ainda? Caraca, esse mapa foi muito rápido, velho O Broz, se eu fosse o seu, eu saia daí, velho Que aí é um pulo e já cai Mano, eu... Não Pra falar a verdade Eu, na hora que eu... Bró, Broz Na hora que eu peguei Hum Eu buguei no bloco Tá Aí eu fui lá Hum, chora mais Não, 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 não Galera, todo mundo sabe que quando acontece esses... É Tem como Sim Vai nessa, Amigson Isso aí, mesmo Não tem como Sim Eu vou ganhar, hein, vou ganhar, hein Tô achando, hein Ih, Broz Vou ganhar Morreu Morre, Broz, morre, morre, morre Não morreu Não morro, não morro Ih, vai morrer agora, Broz Morreu, não morreu Tendeu a cabeça em mim, velho Tinha uma cabeça em mim, velho Tinha uma mulherzinha que tá... Tinha jogando coração em mim Broz O cara que tava atrás de você matou, Broz Muito burro Só falta mais três Eu sou sozinho, animal mesmo Você tá na final, Broz Eu sou mito Galera, eu que ensinei o Broz Se iluda, Broz Não, não, não É verdade, verdade Se deu o Broz O Broz só foge, velho Não ataca? É claro, Toval Então cala aí, então Vai, 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 vai Ah, Broz Foi dois P, velho Moscou 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 Vai, ó, chegou outro, Broz Ó, vai matar aquele, vai matar aquele Matou Só tem você Caraca, Broz Tá na final Ele tá invisível Ele tá invisível Ele tá invisível Acho que ele morreu, hein Não tá, morreu nada Tô vendo a pá dele só Morreu não, velho Morreu não, velho Caraca, Broz Ah, tá, Broz Aí, voltou, 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 Broz Caraca Vai, Broz, vai, Broz Calma, calma, calma Ih, tô te focando, tô te focando Fihou Honra Honra os mitos Broz Honra os mitos no Splag Vai, pelo amor Vai, Broz Galera, quem não sabe Eu e o Zin Aqui jogava Eu e o Broz Jogava muito Splag Quando Só acha Tinha o quê? Dez inscritos, né, Broz? Era, hein Era, hein Era assim, mano Um ano Vou tacar daqui Vou tacar daqui Aí, caiu Vai, Broz Tá na final Fazer mitinho Caraca, mano Honra Mano, tô falando A gente é mitinho, velho Quando eu não ganho É o Broz que ganha Caraca, Broz Ih, tia Vai morrer, Broz Sai pra morrer, Broz É pó de diamante Passa do outro lado Sai daí, Broz Tá encurralando Ele vai morrer Vai morrer Cuidado Broz Sai, homem Vai, mata ele, mata ele Vai, vai, caraca Saiu, me caga Meu Deus Não morreu Meu Deus, Broz Broz, você vai conseguir, mano Ele morreu, ele morreu Ele tá atirando Você tá com a bolinha e foge ao mesmo tempo? Você é o bichão mesmo, hein, doido Ele tá com o trem e foge do nada Ai, cuidado, Broz Agora ferrou, 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 ferrou Sai daí Não, ferrou, não Broz, não Uh Já era, Broz Vai pro meio, vai pro meio Vai na TNT Eu posso Na TNT Cadê? TNT Não sei, cadê? Não sei, eu não vou achar Meu Deus Sai aí, Broz Vai pra TNT, Broz Vai pra TNT Aqui, aqui A TNT é boa Aqui, aqui, aqui Passa pro outro lado Passa pro lado dele Nossa, mitou Mitou Vai, encorrala ele lá Vai, vai, vai Caraca, velho Vai, vai, vai Ah, Brozinho, pelo amor Brozinho, não Brozinho Meu Deus Calma Vai, homem, vai, vai Meu Deus Caraca, ele deu um boi, velho Ele tá tirando o negócio de bro Caraca, mano, o Broz Mitou Mitou Palmas, na moral Palmas, palmas Ah, moleque Mereceu Mereceu Honrou Honrou O nome Caraca, boa, Brozinho Então vamos pra próxima partida Que a Bibi vai ganhar E a nós Falou Beijo, galera Entrou aqui na segunda partida Meu Deus do céu Ó, Broz Ó, toma cuidado, hein Galera, quem acha que a Bibizinha grita demais, mano Eu grito Eu grito Meu amor de Deus Só que sabe por que que eu grito, galera? É que eu não gosto de falar desanimada Mas aí eu acabo me empolgando tanto Que eu grito Esse é o meu problema, entendeu? Esse é o grande problema da sociedade Meu Deus, quando eu tô, para de mim Ah, não Total, total Ah, pera, meu Deus Total, total Ah, para, tio Como eu já disse Como eu já disse, total Eu sou mito Tem, tem uma ovelha aqui Tem uma ovelha Ai, Droga, eu caí no último Tô no último Caraca Calma, galera Ó, galera Eu vou ficar só no parkourzinho Daqui a pouco eu começo a tacar A galera lá de cima tá tacando o ovo, velho Pelo amor Eu caí Eu caí lá embaixo também E caiu tudo? Cai lá embaixo No último Se eu caí aqui eu morro Ai, entendi Não, eu caí só no último Eu não caí lá em tudo Ai, que tipo Na primeira partida Eu caí nos 10 primeiros segundos Lá embaixo, meu Na água Cai o jogo Ai, Droga, caí Nossa, hein Meu sprint falhou, hein Fala mesmo Nossa, aqui nas bordas Ninguém fica, velho Aqui nas bordas Ninguém fica Sim, a menininha parou Na minha frente, velho Meu sprint falhou, hein Volta lá atrás Relaxa, tô vendo Vai ser menininho Vai te matar Matei Matei, matei um Calma Sprint é nóis Não precisa bugar, não Ô, Bibi, tá bem, hein Bibi, tá bem, hein Ah, não Caraca, velho Cuidado, hein, Bibi Você caiu no último Eu tô no último, velho Cuidado Tem que ganhar Tem que ganhar agora Quem pegou? Quem bateu? Eu O que que você ganhou? Uma Sei lá, que isso Acabei de usar Ah, meu bagulho é explosivo Não é, não Matei um Acho que cai raio, cai raio, cai raio Cai raio na pessoa? Cai raio no bloco, acho Não, acabou Calma Falta eu, o total e mais dois É isso mesmo? Isso Acabou de cair aqui Sai, sai, menina Sai, menina Meu Deus Hum, essa mina é a Ai, meu Deus Pampiquito Não Total Caiu Caiu Meu Deus Bibi, tem um baú aqui Tem um baú aqui Tem um baú aqui, ó End chest End chest Joga um ovo Aqui, ó Aqui no meio Aí, reto pra você Reto pra você Não, não reto aí Vai, Bizinha Confio em você, Bibi Vai Vai Honre os mitos também Honre Honre a nossa família Nossa família, velho Cada um ganha uma Se o total não ganhar é lixo Cuidado Cala poucas Você vai lá e cai agora Quer ver? Agora é só no parkour, galera Só no parkour Agora é quem acertar o bloco da frente do outro Ai, quase que eu matei a filha da mãe Nossa Mano, ela tá de F5, não é possível Não é possível, velho Ela é muito mita, olha isso Nossa, ela é boa mesmo, hein Joga bem Para, eu sou melhor É mesmo, hein, Bebiz É melhor Olha, eu vou te ver Cai sozinho, mano Para, tira Cai sozinha, velho Eu gostaria da minha última partida Ele caiu sozinho Que triste, velho Que triste Mas tudo bem, ó Eu basicamente ganhei esse daqui O Bross ganhou a primeira E vamos ver se o total Pelo menos chega na finalzão, né Total Porque pelo amor de Deus Eu fiquei terceiro Cala a boca Ah, não ficou a terceira Não é a segunda Quieta, quieta Mas beleza, galera Vamos para a próxima partida Vamos ver se a gente ganha, né Vamos lá Bora Beijo, galera Entrou aqui na terceira partida E meu Deus do céu Calma Já fica esperto, hein Já, já tô esperto Fica ligeiro, galera Fica ligeiro Eu esqueci Não, não, não Nossa, tem muita pessoa aqui em cima, velho Eu esqueci Nós nascemos no mesmo lugar, hein Total Fica parado no tutão Ai, droga Cai Nossa, eu caí dois Não acredito Ai, que filho da mãe Me derrubou, velho Já tô na última camada Eu também, hein Ih, Bross Bão Bão Tá bom, Bross? Esse cara é oveiro Oveiro Oveiro? Oveiro Eita, poxa Ele tem uma plantação de galinha, assim? Plantação Plantação de galinha Tem, tem, tem Ele tem uma plantação de galinha, meu amigo Oveiro Ele tem uma plantação de galinha, velho Meu Deus Ele planta galinha Não Caraca Cai, merda Não, sprint Aí, boa Ai, meu Deus O cara tem uma plantação de galinha, velho Eu queria ter uma plantação Total banco Shotgun Vamos comprar uma fazenda A gente faz uma plantação de galinha Só falar que não existe Não Nossa Manda Uh, 10 shot ganhei Tom, pom, pom Toma, tome, tome, tome... T pagado Amixson A menina aí, a menina aí Pronto, matei Vote Boa Mata esse Loi, essa Ru principals creative Matei, matei, matei Boa! 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 Mata esse outro, esse emo! Mata o emo, o Leo emo! Peraí, eu tô com medo de perder! O Ender Chester, bebê! Ender Chester! Quê? Ah, Bross, você morreu? Morri! Ah, aqui, Bross! Não, 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 não! Vou pegar, vou pegar, vou pegar! Pega, pega, pega! Vizinha, Timmy, né? Aham! Timmy, né? Nossa, ele saiu, ele saiu, ele saiu! Até o final! Tem, tem, tem um Ender Chester! Ah, meu Deus! Eu tô com um negócio na cabeça! É a Pumpkin! É a Pumpkin! É a Pumpkin! Tome, 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 Ah, meu Deus! Caraca, dá super pulo esse bagulho, velho! Vai, mata, mata, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele! Dá super pulo esse aqui, velho! Não é tão bom, não! Não! Você morreu? A gente tem super pulo, hein? Eu esqueci, hein? Galera! Não é, não é não, Bross! É porque eu peguei aquele chest lá, veio um bagulho com super pulo! Ah, mas tem um que a gente tem super pulo também, três super pulos! É, não é Pixel, se eu não me engano! É no Island! No Island? É, não, hein? Lembro agora não, sei que tem! Esse, você tem três! Mas não tem pão que eu não jogue Splag, pelo amor de Deus! Oh, eu também, hein? Última vez que eu não joguei Splag foi no vídeo do Bross! Só! Não é nada! No... No vídeo do Bross, ó! É, nos cientistas! Sim! Galera, eu vou deixar o link do vídeo do Bross na descrição, então dá uma passinha de passar... Ah, meu Deus! Nossa! Meu Deus! Você viu isso? Caraca! Esse pulo foi mito, hein? Mito! Caraca! Mito no pulo! Tirei até o pelo do pé, velho! Que nojo! O pelo do pé, velho! Que... Mito no pulinho! Meu pé é lindo! Mitei no pulinho! Mitei no pulinho! Mito no pulinho! Mito no pulinho! Calma! Gente, tem eu e mais dois! Dois! Ok, de boa! Tranquilo! De boa nada! Tô cagão aqui! Pera! Pera! Vai, vai, vai! Vai mais pro canto! Tô no cantinho! Tô no cantinho! Vai, fica aí! Tira da mãe! Ah, não! Caraca! Quase! Quase! Vai, Bibi! Vai, Bibi! Caraca! Bibi! Calme! 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 Ele vai jogar na sua frente, então cuidado! Vai! Joga nele! Joga nele! Um caiu! Um caiu, Bibi! Só tem eu e ele? Só tem eu sem ele! Vai, Bibi! Cuidado pra não cair sozinha! Vai, vai, vai! Joga, joga, joga! Bibi, você tem que jogar adiantado! Ah, vá! Eu fiz aula de física, amigos! Vai, vai! Pode ficar aí nesse quadradinho! Nesse quadrado aí! Joga neles! Mas não é muito também, né, Bibi? Calme lá! Não, mas ela tem que jogar pelo menos uns que ele vai cair, né? Mano, não tem baúzinho, não? Tem não, tem não! Acho que quando chega só dois, calma! Tem que ver quando ele tá encurralado! Aí você só... Chamas! Chamas mesmo? Vai, vai, vai! Mas ela tá atacando é nele, não! É! Boa, mano! Bang! Bang! Bebi um mito forever, velho! Já pode... Nossa! Palmas! Eu quero palmas! Obrigada! Obrigada! Obrigada, obrigada! Eu bato palmas porque é por causa daquele pulo seu! Caraca, galera! Mas é isso! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal! Se inscreva no canal do Brossy e do Total que vai estar na descrição! E também o link do vídeo do Brossy que participou eu, o Total e o Brossy! Tranquilo? É isso aí! Um beijão pra vocês e... Falou! Falou! Tchau! Tchau!